Uma memória que me marcou muito foi quando já trabalhava aqui há cerca de 10 anos e a administração deu-me uma oportunidade de poder subir, de ser alguém aqui dentro da empresa e depois foi um caminho, fui aprendendo, fui crescendo, fui trabalhando todos os dias e tem sido um caminho sempre a crescer e esse primeiro passo para mim foi muito importante dentro desta empresa, a oportunidade que me deram. Temos que controlar as produções, as entregas, tem que haver um feedback muito grande entre os colegas de trabalho, entre os meus superiores, entre as pessoas responsáveis para falar com o cliente, com o mercado. Eu gosto de chegar cedo ao trabalho, normalmente dou logo uma volta pela secção toda, vejo os funcionários, cumprimento os funcionários, vejo se está tudo dentro daquilo que foi preparado no dia, a nível de planeamento de trabalho, se está a correr na perfeição ou se é preciso ajustar alguma coisa. Vejo as capacidades, se realmente está a cumprir, se vai cumprir o objetivo daquele dia, daquela semana e há sempre às vezes um problema ou outro que é preciso resolver, que está pendente e temos que trabalhar nisso.